É, meus amigos, felizmente chegou tão esperado e sonhado o dia, porque hoje eu começo a minha jornada de despertamento, a minha jornada de concretização, aonde eu, João, irei despertar a Fênix. Tem cinco pessoas aqui no servidor, eu não pedi ajuda pra ninguém, mas eu creio que todos eles vão me ajudar. É, agora começa o teste social, por favor, alguém ajuda um pobre noob a despertar a sua Fênix. Então, ó, gente, deixa aquele like, se inscreve, passa no canal da Laro e do Nicolas, são meus parceiros que estão sempre aqui gravando comigo. E vou fazer o teste social. Gente, alguém poderia ajudar um pobre noob a despertar uma Fênix? Lá vem. Ih, eu só tô pedindo uma mera ajuda, Nicolas, e você fala um não, deixa você, você vai precisar de ajuda. Ih, eu tô aqui, relaxe, relaxe. Não. Cadê? A Laura me mandou um não. Ih, tá vendo? Nossa, gente, mas o que eu fiz pra vocês? É, alguma coisa você fez. Agora o que, já não fale comigo. Por que que eu recebi um não, senhora, lá? Ixi, o cara tá querendo mostrar o spoiler da Fênix pra lá. Não. Ela só sabe falar não. Melhor que nada. Quer sim. Alguém vai me ajudar ou não? Ô, Nicolas, você tá falando que vai me ajudar e não tá aqui. É, eu tô aqui, mas eu pensei que você tava com esse bando de povo que tá aqui. Ah, você já tá no castelo. Tô chegando. Já, já. Eu tô onde faz a raiz. Por que que a Laura tá falando não até agora? Vou mandar aqui, ó. Castelo. A Laura que manda. Laura, fala que sim, fala que sim, fala que sim. Já arrumei um ajudante, falta outro. Aqui eu. Falta só mais um. É, tá faltando mais um. Vamos ajudando. Murilinho tá chegando. Ajude. Isso aí. Ô, amor, que isso? Ai, ai. Eu não falo nada. Eu tô me ridicularizando aqui pra ganhar o pão de cada dia e a Laura tá lá só me casfefando. Cadê, cadê? Vou usar. Ih, o menino saiu. Entra, entra. Ali, ó. Aí, bora. Vambora, Joãozinho. Começou, começou. Vou mostrar algo extraordinário pra você, Joãozinho, quando chegar lá. Não. Ele quer usar os ataques da Fênix, Nicolas. Ele quer me dar spoiler. Ah, mas aí eu dou spoiler. Tom, vambora. Oxi. Ih, o Nicolas tá se achando poderoso porque tá com a Dragon. Tom, vambora. Ó, ó. Quero ver se é a bicha agora. O pior que a transformação dura pouco quando você usa ataque. Ah, lógico, né? Você vai se transformar e não vai usar nada. Vai fazer o quê? Ah, João. Mas nem pra durar, sei lá, tipo umas meia hora. Nossa, mas aí você quer o quê? Uma fruta que ninguém ganha. Uma fruta que ninguém ganha? É, uma fruta. Ah, pode ser. Mas não é tão difícil de combater, não. Olha o tamanho do dragão. Ó. Espera aí, deixa eu me transformar, né? Aí, não consigo agora. Finge que... Finge que nada aconteceu. Cadê, cadê? Turo. Vambora. Isso aí, galera. Ajude o pobre noob. Vamos trabalhando. Nossa senhora. Tomei uma esmoquizada aqui que eu fui voando lá pro outro lado. Ah, vou, nada. Toma, acertei também. Pega quando não sei nem mais quem é quem aqui. Vambora, pra próxima ilha. Tô, tô, tô. Ninguém é de ninguém, senhor Nicolas. Como assim, ninguém é de ninguém? Nem entendi. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Isso aí, Joãozinho. Outra tá aqui. Tá se achando porque pegou o level máximo, isso. Cocô. Eu acho que ela tá falando de você, Nicolas. Eu não tô me achando, não. Depois pede ajuda, não. Tá certo, tá vendo? É porque o único cocô que eu conheço é você. E... Não, tá certo. Agora, humilhado sou eu aqui. Não vou lembrar disso. Nicolas, é uma brincadeira saudável entre amigos. Eu entendo. Eu deixo você me chamar de cocô de volta. Não, não sou desses. Sou uma pessoa gente fina. Não, é. Não sei, depende. Depende do dia. Depende do dia, não. Depende do momento. Olha lá, a Laura falou que não é. Não sou o quê? Gente fina. Sou humilde? Ah, mas eu sou demais. Ela sabe, ela sabe. A questão maior agora é... Será que vai dar tempo, Nicolas? Ah, dá. Olha o tanto de gente que tá com nós. Vai dar tempo sim. Vamos embora pra próxima. Esse aqui é a ilha aérea. Eita, esse daqui é o quê? Voa, dragãozinho. Voa, voa, dragãozinho. Pelo céu. Toma, no combo. Outro combo, outro combo. Ah, errei. Finge que eu acertei. Finge que eu acertei. Vambora. Seria bom só de tacar. Ele já acabasse, né? Tipo, tacou, acabou. Ah, aí a gente só ia empurrar os caras, né? Quando chegasse no boss, tombly. Aqui, ó, 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 ó. Ah, saiu todo mundo. Cadê o povo? Cadê esse pessoal? Nossa senhora, só dá pra ver os bichos caindo. Bicho caindo. Agora, onde tá? Toma. Eita, rapaz. Lá embaixo, eu acertei. Uh, tem mais aqui. Toma ali na outra. Toma ali, outro combo. E... Toma, ajudei aí. Ia, na verdade, não ajudei em nada. Ajuda ela agora. Os bichos nem dão mais tanto dano na gente. Ah, viu que eu tô level máximo? Eu vou aproveitar pra me terminar de me exibir. Ah, mas já passou do tempo, né? Só faltava a Laura voltar agora e passar você. Ah, mas como é que eu ia me passar se eu já tô level máximo agora, tá vendo? Não, mas ela quase... Ela tinha me desafiado. Quase passou. Ah, passou quase, mas esse quase foi muito longe. Ó, João, tem oito minutos ainda, tá tranquilo. É, não, tamo indo rápido. Essa ainda não é a última ilha, né? Não, tem mais uma. Não. Tem mais uma depois dessa. É, eu acho que só tem mais uma. É, não, se a gente, tipo assim, conseguir fazer ela rapidão e pegar mil de fragmento, aí eu fico feliz. Ah, entendi. Você quer, tipo, despertar a Fênix e pegar o fragmento ainda. É, os mil de fragmento. Compreendo, compreendo. Não é tanta exigência, não. É que agora, Nicolas, existem duas maneiras de eu comprar o ticket da Fênix. Ou é com 1.500 fragmentos, ou é usando uma fruta com custo mais de um milhão, sabe? Sei, sei. Então é aí que entra o problema, sacou? Tô sacando, que você tá querendo compreender. Porque eu já tô gastando 1.500 fragmentos só pra fazer a raid. E agora imagina pra despertar os ataques. Ó, levei uma sabiça. Ah, é, mas... É, qualquer coisa a gente faz o da Flame normal, o da Flame, o dos outros padrãozinhos. Um ring é que é demorado. É, não, mas tipo assim, eu tenho 33 mil fragmentos, eu tenho fragmentos. Ah, então dá pra fazer tranquilo. Ah, você só quer recompor o que você já tem. É, tipo assim, a gente tem essa oportunidade de fazer isso agora, né? Tipo, não é nada demais. Pior que tá complicado, viu? Vou mentir, não. Toma, acertei outro. Tem mais? Ih, rapaz. Não tem, acertei de erro. Ih, errei. Ah, eu achei que tinha sido o menino que foi embora, mas foi a Laura. O... Ah... O larinha abandonou nós, tá vendo? Ó lá, já chegamos na última ilha. Última ilha. Demoramos dois minutinhos, ó. Tá God. Ó, ó, tô chegando, hein. O problema é que assim, Nicolas, tu não consegue pegar o ticket da Ride. Talvez só o Murilo. Talvez só o Murilo. E um ticket da Ride é a cada duas horas. Ih, nossa senhora, tenho me esquecido disso. E agora? Despertei um ataque da Fênix. Despertei dois ataques da Fênix. Ó, ó. Toma. Ih, eu não consigo ainda, não. Cadê? Vai focar o NPC primeiro e depois o boss, né? Ah, eu tô deixando o Murilo lá. Ele tá usando a Fênix lá no boss. Eu vou... Eu não vou ficar olhando muito, não. Porque eu tô ansioso. Eu até olho, mas de longe. Bem distante, ó. A 10 mil metros. Não, se eu olho, se eu olho, assim, olho de candioio. Eu não fico prestando atenção, não. Toma, mano. Esse ataque. Olha, acha que é quem... Ô, a Cabe está quase indo pra vala ali, ó. Vou ajudar. Toma, mano. Mas os caras estão derrotando a Fênix? Derrotaram. Acho que o... Ó, o pior que eu não sei, amigo. Mas derrotou aí. Nossa, ele tá... Será que o Murilo vai ser derrotado? O pior que o Murilo tá sem vida, viu? O tempo não é tanto sem vida, assim. Mas tá um pouquinho. Vai ajudar aqui, ó. Tchurú, tchurú. Toma, mano. Outro combo, outro combo. Toma. Tem mais, tem mais. Eu derrotei esse abisso aqui. Ó, pronto. Aqui, ó. Falta, acho que... Deve faltar uns três NPCs e o boss. Vamos entrar aqui, ó. Eu zoei. Nossa, eu não tô vendo mais nada. Eu não tô vendo nem escutando. Des-transformei. Ó, vambora. Os quatro atacando é possível que não leva. Não, agora... Agora ficou pequeno pra esse boss. É mesmo assim, ó. Acho que alguém aqui ainda vai de valor. Fala, viu? Fala isso não. Eu acho que vai. Espero que não, né? É, eu sei. Vai, vai alguém sim, o boss. Ah, então vambora. Perde pra nós. Perde. Nossa, a vida dele... Toma, viu? Ó, foi embora. Desapareceu. Ih, falta os NPCs agora. Ah, não. Faltou boss ainda. Boss tá ali ainda. Pronto, foi de base. Falta os NPCs, eu acho. Pô, terminamos. Tá, tem que achar o NPC. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Ih, arrei tudo. Acertei. Calma aí que eu tô arratando tudo. Toma, um combo. Dois combos. Vou dar o terceiro, vou dar o terceiro. Oh, me perdi de novo. Cadê esse rapaz? Uh, é. Ataquei, ó. Oxe, o bicho pulou na água, mano. Toma. Ih, cadê, cadê? Volta. Tá aqui, ó. Oi? Pronto, acabou? Não, tem mais. Ah, não, tem esse daqui. Espero que esse daqui seja o último. Bora, derrota rápido. Deve dar mais fragmento, né? O da Fênix. Ah, é mais um. Tem mais um. Não é possível. Não, eu fico usando habilidade não, Nicolas. Certo, então eu vou só no soco. Só arrebenta isso. Só arrebenta aí na porrada. Aí, ó. Acabou? Pronto, foi. Não foi nada. Não é possível. Falta mais qual. Ué, faltou o que agora? Tá faltando ainda? Tá. Mas é onde? Aqui em cima, ó. Toma. Ah, desceu, desceu. Tá ali, ó. Pronto, só um soquinho. Aí, molecote. Ah, 850. Não, tá bom, tá bom. Só 144 a menos. Tá ótimo. Eita, chegou o momento, Nicolas. Cadê, cadê? Eu quero ver. Cadê você? Acender. Quem é tão? É claro. Nicolas? Aonde? Eu tô aqui na mansão. Tô voltando, tô voltando. Calma aí. Tá preparado pra ver? Ai, meu Deus. Tô aqui, ó. Preparadíssimo. Eita, pica! Toma, toma. Cadê? Eu quero te dar um hitão. Cadê você? Eu tenho que tirar o aliado. Deixa eu vir pra cá. Ah, já tirou. Tá aqui, ó. Vai. 3, 2, 1. Chega pertinho. Toma. Nossa. 2 mil? Eu trago você pra perto? Eu não percebi isso, não. Pera aí, eu vou ficar longe e vou puxar de novo. Não, você não deixa parado. Vai no fogo, vai no fogo. Passa no fogo. Ô, o fogo te dá dano. Tipo, pera aí, fica de longe. Fica de longe. Fica de longe, vamos ver. Ó. É, o fogo, tipo, ele não deixa eu me regenerar. O fogo queima. Caramba, mano. Que da hora, rapaziada. Despertamos o primeiro ataque. O problema maior é que agora, se eu tentar comprar qualquer outro ticket aqui da Fênix, como é que eu posso explicar? Não vai dar não, mano. Não vai dar não, porque agora só daqui duas horas. Ou eu consigo comprar? Não, é. Eu tenho que esperar duas horas. E é uma triste realidade, galera. Bom, mas é isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Se gostou do vídeo, mano, deixa o like, porque no próximo a gente vai voltar com ela despertada. Mas é isso, família. Tamo junto. E tchau.